A cura de Helena emociona Pilatos. Não vão me contar? Foi graças a Deus, o Deus único. Uma nova armadilha para o Messias. Vamos provocar o impostor para que se posicione contra Roma. Se isso acontecer, pode ser apedrejado, ou até mesmo crucificado por Pilatos, a mando de César. Jesus, Últimas Semanas